É o GTA, é o GTA, é o GTA, é o GTA, é o Porco-Aranha, Porco-Aranha, é o meu que chegou! Molecada! Estamos aqui pessoal para mais um vídeo de GTA V aqui no canal, aquele vídeo da zoeirinha, aquele vídeo para alegrar vocês galera, e hoje ficaremos uma hora correndo no meio de casa, correndo assim, fazendo aeróbica, exercícios físicos, para dar aquela emagrecida, aquela enxugada, para ficar sequinho, de tanquinho, para as menininhas ficarem loucas, ou se caso o Milky da zoeira seja viadão, para os menininhos ficarem loucos. Então vamos lá galera, trocar a roupa do Milky, hoje eu vou usar um terno, usar uma roupinha um pouco mais sexy, uma roupinha aí sem camisa galera, hoje ficaremos sem camisetas, está calor, está calor, vamos lá sem camisa, cadê a calça aqui galera, vamos ver qual é a calça que a gente está usando, a gente está usando bermudas esportivas, é isso? Não, tá, beleza galera, eu queria ficar com a cueca do Trevor, não tem a cueca do Trevor, beleza, está calor, o meu que está praeiro, hoje o meu que está praeiro, hoje galera não estou nem aí, eu sei que eu estou juntando um pouco de dinheiro, mas eu quero fazer uma tatu nas minhas costas galera, hoje eu acordei loucão, acordei, pô, cara, quero fazer uma tatu cara, hoje eu quero fazer uma tatu cara, então vou fazer uma tatu pessoal, então fiquem ligados, não se esqueça já de deixar o seu gostei, aquele like da zoeira, para nos ajudar na divulgação, vamos lá pessoal, pegar o nosso amarelinho da zoeira, o carro mais lindo na minha opinião, o primeiro e mais bonito, foi o que a gente mais investiu até o momento né galera, botar a luz nele aqui e vamos sair para a rua jovens, vamos sair para a rua para fazer aquela tatuagem molecada, é isso mesmo, eu vou fazer uma tatuagem nas costas galera, porque eu quero andar um pouco mais sem camisa, então se a gente andar um pouco mais sem camisa com uma tatuagem nas costas, vai ser a coisa mais linda do mundo galera, então não que o milk vai ficar bonito, isso aí é difícil galera, mas vai ficar legal, então vamos lá pessoal, é pra cá o estúdio de tatuagem, vamos dar a volta aqui, meia volta vou ver, como diz no exército, vamos dar uma corridinha aqui com o nosso amarelinho da zoeira, o carro mais mito dos mitos, pessoal se vocês acharem a minha voz estranha, é que eu acabei de gravar o especial de Ultimate Team aqui no canal, deu duas horas de gravação, então eu ferrei com a minha voz, mas eu não estou nem aí porque a zoeira não tem limites, estou muito agradecido por esses 50 mil inscritos, muito obrigado, vocês pra mim são tudo galera, sério a minha vida tem sido dedicada totalmente a vocês e é claro a mim e o meu canal, que é o que eu mais amo atualmente, depois dos meus pais é claro né galera, depois do meu pai talvez, talvez mais um canal, não brincadeira rapaz, se estiver ouvindo aí, eu estou brincando, olha só galera, vamos aqui ó, olha só as tatu galera, eu quero uma tatu nas costas, 5200, vamos dar uma olhando aqui, olha essa aqui cara, olha isso mano, vamos ver, vamos ver, é o cara das costas, descolado na grana, eu quero uma bem legal nas costas cara, costas, está aqui, essa aqui, faixa cruzada, química, pena, cara, eu gostei mais da primeira pessoal, a primeira é a maestria pelo visto, ó 14 mil, ah, essa é a maestria, mas está 14 mil galera, 14 mil, acho que, acho que não vale tanto a pena assim, 11 mil essa aqui galera, mas não está tão legal assim sabe, porque está muito colorida galera, boca aberta, qual é que é essa aqui, vamos ver aqui, olha essa aqui mano, nossa aqui está fechada, bala para caraca, 10 mil fé, nossa nossa, essa aqui está show, mas eu quero pegar aquela das costas lá, a primeira mesmo galera, que ela está num preço razoável e ficou bem legal, cadê ela aqui, cadê a primeira, não, 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 só aqui beleza, número 1, está aqui pessoal, 7500, beleza galera, fiz a tatu, agora o milk está cheio das tatuagens, fica show de bola galera, fica mais ostentação e beleza pessoal, eu estou de chinelinho na rua, vamos então galera, fazer o seguinte, vamos lá fazer a venda de um carro, vamos roubar um carro na rua, para a gente vender, então vamos aqui perto da oficina, vamos ver aqui cadê a oficina, está aqui, beleza, vamos lá, 710 metros, está a oficina aqui à esquerda realmente, dei uma viajada agora, nossa senhora, o milk já derrubou o hidrante, está aqui o carro aqui galera, é esse carro aqui que eu tenho que vender, mas eu não vou pegar esse carro aqui não, porque vai ficar muito longe o amarelinho para a gente buscar depois, ai caramba, os caras estão batendo em mim com o carro velho, vamos lá amarelinho, e a luz, ah está ligada a luz, beleza, que eu não tinha visto que a luz estava ligada, porque está de dia, então a luz não aparece tanto quanto mandei noite né, e está aqui o carro galera, se eu conseguir pegar ele sem quebrar, seria uma boa, deixa eu deixar aqui a distância, tranquilo, beleza molecada, está aí o carrinho pegado, olha só a cara do cara mano, vamos lá, pegamos o carrinho aqui, ai policinha, não policinha, já policinha, o Simon quer este veículo, galera o Simon está sempre me enchendo o saco velho, Simon eu não vou levar o veículo para ti cara, não vou levar o veículo para ti, eu já tenho meu fornecedor, já tenho meu comprador, já tenho meu comprador, não é tu, vamos vender eles aqui galera, e beleza, mais cinco mil ai galera, mais cinco mil do nada, conseguimos ai para já recuperar o dinheiro da tatu né galera, tá, fiz a tatu ali, não me arrependo porque ficou demais, ficou bonita pra caramba, então vamos agora galera, ahn, guardar o nosso dinheiro que a gente ganhou, dinheiro e serviço, Mazer Bank, botar aqui o menu principal, depositar, ahn, 30 mil e 548, beleza sim, menu, ok, tá perfeito, e agora o que eu posso fazer, 126 mil é a grana, vamos lá galera, ahn, pegar e fazer o nosso primeiro serviço, vamos começar fazendo uma missão para já garantir um dinheirinho fácil, vamos nessa, estamos aqui pessoal para a missão GTA hoje, essa eu nunca vi galera, mas vamos lá, tem que roubar veículo, vamos dar uma corridinha aqui, tem que pegar o nosso veículo, o cara, esse aqui levou uns chumbos hein, esse aqui levou uns tiros aqui do meu lado, vamos aqui a esquerda, olha que bonito o cara cara, olha o carro do cara, tem um spoiler gigantesco para trás, vamos no nosso, o nosso é muito mais bonitinho, é um carro mais elegante, mais bonito, vamos esperar o outro zueiro aqui galera, vamos esperar ele aqui, vamos lá, dá aquela buzinadinha, e vamos nessa, vamos lá pessoal, dá aquela arrancada, o cara tem até estilo de roda diferente, olha, ele botou aquelas letras na roda, isso é bem legal, vamos entrar a esquerda aqui pessoal, o negócio está marcado para mim lá, então vamos lá, nossa senhora carro, pelo amor de Deus, dessa vez não fui eu hein galera, foi o cara ali que bateu em mim jovens, vamos entrar a direita e vamos nessa pessoal, ah assim eu vou ficar feio né, o cara vai achar que eu não dirijo nada, vamos acelerar pessoal, vamos prestar atenção para dirigir bem, vamos nessa, lá meu cão entrou a esquerda aqui, beleza jovens, partiu, 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 partiu a direita, vamos entrar aqui a esquerda de novo, e vamos arrancar moleque, vamos arrancar, para chegar rápido no local, roube os veículos alvos, beleza, vamos lá, entrei a esquerda aqui, e tranquilo, beleza, é aqui dentro, agora como a gente vai chegar ali, eu não sei, vamos dar uma olhada aqui, ô cara, tu vai se matar assim velho, o cara do meu time se atirou do veículo ali, eu acho que a gente vai ter que entrar igual entrei daquele dia né galera, aquele dia eu entrei aqui naquele, subindo muro né, ou talvez não né, deixa eu ver, tá vendo que é ali dentro aqui ó, é acho que eu vou ter que subir o muro de novo, ou não né, é talvez não né galera, tem que dar uma olhada agora, é acho que talvez eu vou ter que subir o muro mesmo, então vamos fazer o seguinte aqui ó, vamos arrancar aqui, vamos tentar entrar aqui de um jeito legal, bota o carro aqui ó, bem junto na parede, aí desce aqui, sobe no nosso próprio carro, gira o corpo e pula aqui, ah, que droga velho, eu não sei porque que o micro não pulou agora, acho que eu botei o carro um pouco pra lá, e pulei pro lado né, agora vai, isso garoto, eu acho que eu pulei no lado errado ainda pessoal, ainda pulei no muro errado cara, eu acho que eu pulei no muro errado, eu tenho certeza que eu pulei no muro errado, era só vir aqui ó galera, olha como eu sou burro, eu sempre erro esse lugar aqui, vamos lá, tem que entrar de boa, vamos entrar pra roubar o veículo, os caras do nosso, o cara do nosso time já tá aqui, ai meu deus, caramba, esses aí não apareceram no mapa pessoal, esses aí não apareceram no mapa, acabei fazendo errado o negócio aqui, vamos roubar o veículo alvo aqui galera, vamos lá, isso, entra aí, entra aí raposa, beleza galera, vamos lá entregar o veículo, leve o veículo para as docas, beleza, vamos lá levar o veículo para as docas, bonito carro galera, um carro charmoso, um carro elegante, eu acabei me confundindo ali, achando no mapa, achando que o nosso amigo era o inimigo e não vi que tinha inimigos ali, e é quase que eu morro né galera, mas eu consegui me recuperar bem e fazer aqui os negocinho direito ali, beleza, então vamos acelerando aqui, esse carro aqui eu não sei o nome dele, algum de vocês provavelmente sabe o nome, porque tem muita gente que manja muito de carro galera, eu fico impressionado as vezes, porque eu vejo um pessoal que entende tudo, que sabe todos os nomes do carro, parabéns para vocês, isso aí não é fácil, isso aí tem que ter muita, prestar muita atenção, tem que ter uma lógica assim muito boa, uma lógica não né galera, uma memória muito boa para saber o nome de quase todos os carros. Estamos indo aqui galera, vamos chegando às docas, vamos lá, 3km para chegar pessoal, o vídeo de hoje aí vai ser um vídeo mais longo né galera, para comemorar aí os 50 mil inscritos, muito obrigado aos 50 mil inscritos, isso para mim é extraordinário, não vou falar jogar demais torcedor, porque hoje, na verdade eu posso até falar né galera, mas é mais para o FIFA mesmo, olha aí o cara botou uma bomba adesiva mano, o cara quer acertar o nosso carro, se eu acertar nosso carro vai dar missão fracassada mano, não faz isso velho, não faz isso, os outros caras eu acho que não coletaram o carro galera, eu não cheguei a ver, acho que talvez tenha coletado, eu não sei ainda, vamos ver, o cara está querendo estragar a missão pessoal, o cara está botando bomba adesiva aqui, se a bomba adesiva dele colar no nosso carro e ele chegar a estourar, vai ser um problema muito grande para a gente gente galera, então tem que tomar muito cuidado com essas bombas aí que ele está jogando, eu fiquei preocupado com as bombas do cara, me perdi todinho na direção agora, vamos entrar aqui a esquerda, estamos quase chegando, faltou 1km 87, e vamos nessa pessoal, tem que entrar a esquerda aqui, eu nunca fiz essa missão, então provavelmente ela vai dar um dinheiro legal para a gente, vamos lá, meio que isso, arrancando, acho que eles pegaram o carro também galera, falta 1km, estamos quase levando o carro já, vamos arrancando aqui, vamos botar um pouquinho para a primeira pessoa, ai mano, estou dirigindo mal para Dedéu hoje cara, o que eu quero botar em primeira pessoa, vou dirigir pior ainda, não sei porque eu estou dirigindo tão mal galera, vamos lá, as vezes eu estou distraído e eu acabo dirigindo mal, mas vamos nessa agora, dirigir direitinho, estamos quase chegando aqui no local escolhido, beleza, os caras já estão quase entregando o carro lá, a gente vai entregar um pouquinho depois, acabei batendo ali, poderia ter entregado até junto quase, mas foi por pouco galera, vamos entrar aqui a direita, beleza, o caminhão, 800 metros, estamos quase entregando, derrubando aqui tudo, os caras já estão lá pertinho, falta um pouquinho para a gente chegar também, ai a gente já entrega o veículo junto com eles, aqui é onde o Simon pede para me levar o veículo galera, eu moro lá em cima, o Simon pede para me levar o veículo lá de cima aqui embaixo, com condições ainda galera, como é que ele quer que eu leve um veículo lá de cima aqui embaixo né pessoal, só as coisas de Simon mesmo né, olha lá, já entregou o veículo, vamos entregar o nosso agora, olha que carro que eles pegaram hein, bem melhor, bem melhor que o nosso, e tá aí pessoal, veículo entregue e é isso aí, acho que deu vitória pessoal, acho que deu GG agora né, não, não deu GG não pessoal, tem mais veículo para roubar, nossa senhora, vamos lá cara, tem que roubar mais veículos então, vamos marcar no mapa, a missão é grande, então vai dar bastante dinheiro pessoal, vamos marcar mais perto aqui, para a gente ir de uma vez né, vamos arrancar aqui a nossa motoquinha, acelerando pessoal, eu fui ali no bote galera, achei que ia acabar a missão já, mas não galera, tem mais um ciclo de roubo de carros aqui para nós fazermos, eu acho que vai ter talvez até mais um né, pelo visto essa missão deve dar muito dinheiro, deve dar em torno de uns 20 e poucos mil para mim hein, eu tô achando que vai ser essa média galera, ainda não tenho certeza, vamos aqui à esquerda, e vamos lá roubar esse primeiro veículo que tá mais pertinho aqui, a gente não precisa andar muito, na verdade não galera, eu vou roubar o veículo lá de longe, porque já que a gente tá fazendo vídeo né galera, é bom que demore bastante, para que a gente não tenha, que ir rápido aí, beleza? Vamos acelerar, espero que eles, deixa eu ver qual veículo eles vão roubar, peraí, tem que ver o que eles vão fazer galera, se eles fornei roubar esse aqui, a gente vai no de lá, se eles fornei roubar o de lá, a gente vai nesse aqui, tá, ele vai no de lá então beleza, então tá GG, então vamos nesse aqui então, vamos aqui galera, vamos lá, começou, começou a zoeira galera, tem que roubar o veículo agora, tem muito cara hein pessoal, tem bastante cara hein, tem que matar tudo, mata tudo Jesus, mata tudo, beleza, beleza, matamos, agora tem que se cuidar para esse lado aqui, beleza, peguei mais um, tranquilo, tem mais vindo, isso mil que boa, isso moleque, tem mais um que tá fugindo, aqui, nossa senhora, esse não apareceu no mapa hein, que malandrão hein, você é malandrão hein tio, você é malandrão hein tio, meça essas palavras tio, vamos lá, falta pouco hein, caramba, tô tendo que matar quase todo mundo aqui galera, se não todo mundo né, vamos lá, vamos pegar o carro agora, conseguimos já coletar o veículo, espero que os outros já coletem de uma vez o veículo também, olha só os caras mano, o cara aparece do nada velho, vamos lá, vamos lá cara, entra aí, vamos largar, vamos lá, vamos lá, não precisa nem matar, nossa mano, agora que eu percebi a máquina que eu tô dirigindo galera, eu tava dirigindo de repente eu parei de falar galera, porque eu percebi a máquina que a gente tá dirigindo, olha só essa máquina mano, isso aqui deve custar uns 2 milhões cara, 1 milhão e meio, 2 milhões, caramba, que carro sem essa foco lindo pessoal, apaixonado por esse carro galera, apaixonado, carro muito bonito, pelo amor de Deus, vamos continuar arrancando aqui pra levar ele nas docas, nossa, mas também é aquele tipo de carro muito leve, e quando dá uma batidinha, alguma coisinha galera, ele já voa longe, agora a gente vai ter que esperar os outros caras coletarem o veículo lá, pelo visto eles não coletaram nada ainda, então vamos arrancar pra conseguir entregá-lo aqui, e vamos nessa molecada, dá pra entrar aqui pelo meio mesmo, beleza, e vamos entregar ele aqui, aqui, beleza, entrega aí o veículo, será que não foi? Ah não foi galera, tem que botar ele mais pra frente, caramba, um pouquinho aqui mais pra frente só, agora foi, ó, só um tapinha mais pra frente, vamos lá cara, então, vamos lá, vamos lá pegar aqui mais uma moto, e vamos nessa maluco, vamos ver se eles, ah, ele resistiu a buzina galera, resistiu a buzina, vamos lá pessoal, falta 3 quilômetros, vamos nessa, caramba galera, a câmera travou pessoal, a câmera travou e eu dei de cara, mas eu não vou ir, eu vou não vou ir, eu vou ficar aqui cara, eu vou ficar aqui, porque os caras já coletaram o veículo galera, então eles já vão trazer, o cara já se ligou nisso, nem precisamos ir lá, enquanto isso eu vou dar uma olhada nesses carros aqui mano, que carro é esse aqui velho? Deixa eu dar uma olhada no nome desse carro aqui, é o Turismo, Turismo Harry, Turismo Harry, meu Deus, que carro bonito galera, deve ser muito caro esse carro aqui, tem outro aqui também, esse marrom que a gente pegou primeiro, não gostei, olha esse outro aqui que eles pegaram também galera, nossa espetacular, e vai dar missão fracassada galera, deu missão fracassada pessoal, não conseguimos coletar os carros, o tempo expirou, os caras não conseguiram pegar o carro, impressionante a cagada que fez o meu time, conseguimos 3.410, mas por tempo nosso time não conseguiu coletar os carros, nossa, mas eu acho que foi muito rápido o tempo né galera, vamos dar um não curtir, não curtir mesmo, e é isso aí galera, deu missão fracassada, mas paciência acontece, vamos lá pra mais um serviço pessoal, estamos aqui galera, o pessoal quis que a gente faça a missão de novo galera, então é o seguinte, vocês já viram essa missão, eu não vou repeti-la de novo, vocês viram que é uma missão cansativa né galera, então eu não vou repeti-la de novo, quando chegar lá quase no final, quando tiver lá nos últimos dois veículos de novo, eu volto, beleza? Então espera chegar os dois veículos finais e eu volto com vocês, então vamos tentar fazer rapidinho a missão. Galera, estou entregando aqui o segundo veículo, pessoal, realmente não tá fácil galera, a missão, agora eu acabei de cagar ó, no finalzinho eu fiz uma bela entrada aqui, consegui roubar o carro bem rapidinho, mas acabei rateando agora no final aqui, bem na hora que eu comecei a falar, então vamos aqui entregar o veículo galera, e já vamos correr pra buscar o segundo, vamos lá pra não acabar o tempo dessa vez, veículo entregue, beleza, boneco saiu, vamos lá pessoal, vamos lá correr agora, pra gente conseguir pegar esse veículo rápido galera, pegar essa moto aqui, deixa eu ver onde é que meus outros amigos estão indo, eles estão indo no primeiro ou no segundo? Estão indo no primeiro, beleza, então vamos lá no segundo lá, marquei aqui galera, se eles irem no primeiro ou no segundo, a gente vê aqui mais pra frente, vamos dar uma acelerada aqui galera, espero que eu encontre uma saída pra sair daqui né, que tá meio difícil, mas beleza, acho que aqui tem uma saídinha, a gente já sai rápido e largamos embora daqui, vamos entrar à direita aqui, tranquilo, nossa que moto sensacional essa aqui também galera, tô apaixonado pelos veículos, é, eles foram lá no segundo, então vamos lá galera, tem 4 minutos pra conseguir cumprir essa missão, vamos na fé aqui galera, não sei se vai ser fácil, porque os caras foram muito longe lá, é muito distante pros outros coletarem o carro, acho que a gente vai conseguir coletar novamente, tranquilamente, só que os outros lá estão muito longe, não sei se eles vão conseguir ter toda essa facilidade que a gente vai ter aqui de perto, beleza? Então vamos entrar aqui galera, tranquilão, de boa, sem causar maiores problemas, vamos tentar dar a volta aqui pessoal, vamos tentar dar a volta aqui, tranquilo galera, tá aqui, aqui já dá pra subir aqui ó, vamos subir aqui na grade, tranquilo, beleza, vamos nessa pessoal, vamos coletar o veículo, peguei o primeiro, peguei o segundo, eu tô sem bala na carabina especial galera, por isso que eu tô usando essa submetralhadora, tem que matar os filhos da mãe galera, tem que matar eles rápido pra gente conseguir pegar rápido o carro, ai caramba, tem cara aqui à esquerda cara, tem cara à esquerda, relaxa, relaxa que essa missão é difícil pra Dedell galera, bem difícil a missão, beleza, peguei mais mais um, oi nas costas tio, ih cara, o cara do meu tio morreu aqui do meu lado, isso não é bom galera, para de mirar naquele lá e mira no cara que tá na tua frente meu, que caramba, caramba galera, quase morri pro bobeiro agora, olha o tanto de tiro que eu tenho no corpo, isso que é o legal de jogar sem camisa até pra ver a tatuagem, mas também dá pra ver os tiros que tu toma né galera, caramba mano, esse submetralhador é um lixo também né, pelo amor de deus, deixa eu pegar uma arma decente aqui cara, nossa senhora, é a mais decente que eu tenho ainda, pra piorar isso, esse que é o pior da situação, morre viado, beleza, vamos lá galera, vamos entregar o veículo lá, entra no veículo, vamos lá pessoal, vamos lá, tem 2 minutos e 20 para entregar o veículo, vamos torcer que os caras consigam chegar, porque a gente vai chegar tranquilo, então tem que rezar para que os caras lá cheguem pessoal, essa que é a nossa esperança, vamos entrar aqui, a direita, ai caramba, não bate assim, não bate assim cara, tem 2 minutos para entregar o veículo, vamos lá, veículo mais lindo que eu já dirigi galera, eu acho mais bonito que o Entity, que o Zentorno também, eu achei ele muito sofisticado cara, ele é largo sabe, um carro largo Ferrari, nossa senhora, meu deus, eu sei que não é Ferrari tá bom galera, ou se é, eu não sei, vamos lá, a Ancan tem 1 minuto e 48, eu posso bater bastante, os caras lá que é difícil galera, para eles que é mais complicado, vamos torcer que eles consigam entregar, tem 1 minuto e 40, vamos lá pessoal, deu um rolé com outros jogadores, 200 RP, consegui aí, 200 RP do nada, vamos lá, vamos entrar aqui, nossa senhora, quebrou, bem no lugar que não quebraria a grade, beleza pessoal, vem mais o veículo entregue, tranquilo, e vamos torcer para que os caras estejam próximos pessoal, tem 1 minuto e 20, agora é só rezar galera, agora não tem mais o que fazer, ah eles já estão aqui galera, boa time, boa galera, não temos mais o que fazer, é GG, conseguimos a missão, conseguimos persistir em fazer a missão, e o nosso time já está entregando o carro, aqui tem 1 minuto, é só rezar para os caras não baterem pessoal, só rezar para eles não baterem, e o cara já está chegando, espero que o outro não bata nele, olha lá, o outro deixou ele passar, boa, beleza, o cara está vindo entregar o veículo aqui, vamos lá, já dá para ver agora, deixa eu sair da frente, deixa eu sair da frente aqui, é aqui nesse lado, não é cara, é aqui cara, é aqui, entrega o veículo aí tio, caramba o cara não consegue entregar o veículo mano, entregou, boa garoto, conseguimos pessoal, essa missão é difícil hein, 40 segundos ali hein, deu 40 segundos agora, e conseguimos completar a missão, 17 mil, muito bem lutados esses 17 mil né galera, não veio nada fácil, vocês viram, mas valeu a pena no final, agora vamos dar aquele curtir, coisa linda, trabalho em equipe, é isso que o pessoal gosta galera, é disso que todo mundo gosta, conseguimos aí um trabalho em equipe, vamos lá pessoal para mais um serviço agora, galera, estamos aqui pessoal, em um mata-mata pessoal, isso mesmo, mata-mata, só quero ver qual que vai ser, saímos na faquinha galera, qual é que é desse mata-mata aqui, é um mata-mata na faca, é isso? é um mata-mata na faca galera, então vamos nessa, eu não sou muito bom não na faca galera, eu vou até sair de perto, porque eu vi que tem armas, então vamos lá para as armas galera, esquece o mata-mata na faca, porque nas armas eu sou melhor, e o cara está me seguindo aqui, o cara quer me buscar galera, só que eu tenho resistência no máximo, então se eu conseguir pular aqui rapidinho, a gente já resolve o problema já aqui atrás, o problema está vindo atrás da gente, vamos lá galera, vamos pegar a arma aqui rapidinho, peguei a arma, beleza, vamos lá, mira Milky, peguei o primeiro, peguei o primeiro nada, peguei agora, beleza, vamos lá Milky, entra, entrei atrás, olha o cara explodiu tudo mano, o cara explodiu tudo e não morreu, caramba, vamos lá Milky, parou, olha os caras estão se matando já galera, vamos lá, vamos pegar a vida aqui pessoal, vamos pegar a vida que os caras se destruíram tudo, peguei e coletei vida aqui, vamos parar galera, vamos parar aqui e concentrar no que eu estou fazendo, deixa eu me concentrar galera, vamos ver, tem um cara aqui, ele vai vir à esquerda, então deixa eu ficar escondido aqui, olha o problema em cima, olha o problema em cima, matei também, morri e matei galera, morri e matei, é um mata-mata esquisito, as armas ficam muito distantes, mas achei engraçado, achei interessante até, tá, tem um cara aqui na frente e tem um cara atrás, beleza, ui, olha o cara aqui da frente aqui ó, o cara aqui da frente já é Elvis, beleza, vamos pegar o aqui da esquerda agora, vamos pegar o daqui, o daqui tá vindo ó, o daqui tá vindo, só na cabeça, ai mano, mentira cara, o cara é level alto pessoal, o cara tem a saúde máxima muito mais alta que a minha, então eu acabo tendo essa dificuldade de matar rápido, que nem ele me matou por exemplo, mas vamos lá galera, vamos lá fazer o nosso jogo, vamos concentrar aqui, vamos ver o que a gente pode fazer galera, tá, os caras estão tudo ali no meio, ali ó, vamos subir, vamos subir e pegar eles galera, vamos subir e pegar eles, vamos lá, o going vibe, o level alto tá se passando aqui, peguei na cabeça, boa amigo, o que? Cabeça, cabeça, cabeça não tem galera, na cabeça não adianta ser level alto fio, na cabeça não adianta ser level alto, olha a arma que eu achei moleque, caramba, cadê a arma que eu achei cara? Ah, tá aqui, beleza, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá molecada, vamos lá molecada que é a hora agora, vamos lá que agora é a hora, eu só tenho que conseguir sair daqui agora, chegou a hora, mas eu não consigo sair daqui agora, entra aqui fio, entra aqui fio, entra aqui fio, olha a arma que eu tô bicho, olha a arma que eu tô bicho, olha lá fio, entra aqui fio, entra aqui, nossa senhora, mata muito rápido a arma galera, mas já acabou as balas já, ui, só matar, só matar, beleza, matei mais um, relaxa meu cão, 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 olha a level, olha aí, ah, só na cara jovem, viturei com a cara do cara agora pessoal, olha o cara aqui, vai milk, vai milk, que tá olhando pra lá pô, ai mano, agora eu não sei o que aconteceu cara, o milk tava indo na direção certa, de repente meu boneco virou, nossa me engasguei agora galera, tava comendo uma barrinha de cereal aqui, lá os caras, nossa os caras tão explodindo velho, tem um cara nessa reta aqui ó, beleza, vamos continuar aqui, vamos lá galera, tem gente saindo atrás de mim, então tem que tomar cuidado, peraí, peraí, vamos concentrar, vamos concentrar, o cara tá aqui ó, ah não fio, agora tu tá ferrado, agora tá ferrado, vai cair de frente comigo fio, ação ofensiva, jogador alfa, beleza, vamos cair aqui, ui, tem cara aqui, tem cara aqui, vamos lá, ah, ele tá jogando bomba aqui, aquele ali não quer encarar de frente a jogada que ele quer, jogar bomba então, vamos jogar bomba pra lá também então né pessoal, o cara atrás de mim cara, o cara atrás de mim cara, nossa que cagado do level alto mano, ele jogou uma granada certinha velho, não acredito, não acredito nisso pessoal, olha lá os caras lá se bombeando lá, meu Deus, deixa ele botar a cara aqui que ele toma pessoal, ele vai querer botar a cara dele ali, vamos lá seu viado rápido antes que os outros venham, aparece sua bicha, aparece, isso, ai, 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 não deu, ai mano, caramba galera, tá difícil velho, o level alto ali tá complicado, mas a gente tá se batendo de frente toda hora, vamos lá, vamos subir aqui galera, vamos tentar chegar rápido lá, tentar chegar rápido, dá pra subir aqui direto aqui ó, vamos subir que aqui é a melhor jogatina, a melhor jogatina é subir aqui ó, meu, tem mais um aqui pra cá, olha lá o level alto lá, ah, mentira cara, eu destruí com a cara do maluco velho, ah mano, esse negócio aí de jogar com os caras com a saúde lá em cima é complicado pessoal, é complicado, os caras tomam tiro na boca e não morrem, tá ligado, é um absurdo isso, deixa eu ver se eu consigo jogar uma granada lá, porque na granada nem, nem level alto né pessoal, granada é granada, deixa eu ver se eu acho a distância aqui, acho que eu tô errando aqui, acho que teria que tirar mais pra trás, beleza, agora vamos subir, aqui não dá pra subir, tem que subir mais pra cá, tranquilo meu cão, beleza, ele tá ali agora, pega a granada agora tio, isso, agora eu joguei certo, não tá indo certo essa granada galera, pelo amor de Deus, ai o cara atrás de mim, olha o cara atrás de mim consegui me esconder galera, ai velho, tem muito cara aqui mano, deixa eu me esconder aqui por dentro pessoal, pra conseguir não morrer pro level alto ali né, o level alto tá concentrado aqui nesse canto é bom me esconder aqui, tô escondidão aqui, ae level alto, chupa essa ae, beleza, tá aqui a arma boa galera, agora eu peguei a arma boa, agora eu peguei a arma boa, colete, agora sim vamos sair daqui de dentro pessoal, ai mano, sai daqui meu, a arma é pesada então, fica ruim de locomover, mas pelo menos ela é forte pra dedéu, ai droga, 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 droga mano, o cara veio de cantinho ele não apareceu no mapa, viado do caramba, vamos lá, vamos lá meu, corre, corre pra pegar esses malucos, tá bom, mata-mata, mata-mata diferenciado, tô em segundo lugar, ó o cara aqui mano, ó o level alto, ai mano, que merda, como é que o cara chega ali em cima, velho vamos lá, vamos concentrar, ó lá o cara lá mano, boa, agora o level baixo ganhou, ah, não é o level baixo nada mano, não dá velho, caramba mano pelo amor de deus, sequência de mortes agora pelo amor de deus, deixa eu pegar sniper pra matar aqui, lá, o level alto lá pra que morrer né cara, pra que morrer né tio, também eu errei todo o tiro ai mano, o cara rouba até meus kills mano, pelo amor de deus olha lá, o cara não morre, já tá com sequência de vítimas vamo lá, vamo lá vamo catar essa bicha agora cadê essa menina, tá aqui essa menina, aqui ó agora peguei pelas costas, boa tô sem bala aqui, uh, uh, tô sem bala esse é meu, beleza colete pego vamo lá meu, vamo lá meu vem pra cá, vem pra cá, que tem um cara aqui ah, trouxa, trouxão, trouxão peguei também tem que cuidar as costas aqui galera se vir por aqui, ó lá ó lá caiu beleza tá acabando o mata-mata não, TBS, não, não tá acabando não peraí galera, peguei bagulho em sequência de vítimas agora ó, lock aqui beleza, na boca deixa eu ver se eu consigo pegar o colete rapidinho e voltar pra lá não deu ai mano eu não vi o cara aqui galera, o cara tava em cima ali, escondido do viado, acabei não vendo ui, saí atrás aqui catei mais um, beleza catei mais um ai, ai ai, droga mano quase que eu cato os três do mata-mata pessoal mas tô empatado com o primeiro agora isso é ótimo, excelente meu, excelente caraca mano o cara me acertou uma RPG de muito longe agora what a fuck pra você rapaz ó lá o cara lá tranquilo, beleza tá 20x20 os primeiros lugares eu e o cara paramos de matar não sei porque falta 20 minutos é um mata-mata muito longo e tem um cara aqui na frente aqui ó ele tá aqui na frente mas tá meio que num lugar que não dá pra matar então vamos ter que entrar aqui rapidinho parar aqui esperar ele vir ele tá ali dentro ali ele tá ali dentro ali tio tá ali dentro tio ah já tinha matado já beleza vai milky vai milky chega rápido milky beleza mataram o cara agora eu consegui ficar numa zona boa naquela zona se o cara aparecer aqui ele toma lá ó pegou tomou vem um pouco mais pra cá aí aí tá bom milky beleza ai o cara do meu lado aqui mano puxa vida tô caindo pro cara mano o cara tá tá bem tá pegado o level o cara deve ser level bem alto o cara joga muito bem vamo lá vamo lá vamo lá ah essa parede aqui não dá pra pular que droga vamo lá que tem problema aqui na frente aqui o problema tá bem aqui na frente o problema mora ao lado e o problema é level alto e o problema foi o chama não fui eu que matei esse é o teu maior problema caramba tô ficando pra trás galera tem 18 minutos de mata-mata vamo lá tô ficando pra trás tem que ficar a reagir tem que reagir aí boa consegui matar o primeiro lugar vamo lá galera vamo chegar lá vamo chegar lá que a gente chega uma hora a gente chega ui o cara atrás mano o cara saiu atrás cara o cara já é level gigantesco sair atrás com a melhor arma do jogo aí é pra sacanear né Rockstar olha o bug galera olha o bug olha o bug caramba que bug gigantesco que deu agora vamo ver se eu consigo chegar pra ficar lá dentro né se eu conseguir chegar pra ficar lá dentro vai ser bom o problema é se os caras me matar pela descosta agora ah esse cara só sabe jogar de bazuca véio olha isso mano acertei o tiro do cara o cara nem pra morrer esse morre ó level baixo morre level alto não vamo fazer um estilo diferente de jogo então galera ah e aí não vai dar ah e aí não vai dar mas peraí peraí que eu entendi deixa eu pegar aqui o fuzil rapidinho ah tá morto beleza o cara traz aqui agora deixa eu ficar escondido aqui e beleza ah o cara conseguiu botar fogo em mim mano consegui sair do fogo beleza ah olha isso véio o cara tá a 30 quilômetros de distância mano pegaram rápido é impressionante ele sai de costa leva tiro e mesmo assim te vira e te mata esse é o level alto jovens e ele não morre também tem esse porém agora eu vi que eu ia morrer galera mas né pelo menos não foi pro level alto pega tua arma aqui meu que é tua sniperzinha aqui ó isso meu pega sniper deu beleza ó tá aqui ó ai mano olha o cara mano ai ai o respawn dos caras sempre é atrás de mim cara é impressionante mano agora eu saí ah tô sem bala agora ai meu deus do céu e agora pra eu chegar lá tem que chegar muito rápido pra eu conseguir bala preciso de bala galera urgente urgentemente preciso de bala eu tenho que dar um jeito de subir aqui ó boa trouxa vai trouxa vai mil que trouxa eu não sei como é que o cara me acertou essa RPG mas acertou de alguma forma e agora eu tô sem bala totalmente sem bala preciso entrar aqui rápido cara se eu quiser ter uma chance agora vai ter que ser na mão teria que ser na mão galera eu tô totalmente ferrado agora pessoal agora eu me ferrei legal tô sem bala nenhuma só de sniper e de sniper naquela distância ele não é nada bom deixa eu mirar no outro aqui que eu vou ter mais futuro como assim cara como assim mano o tiro pegou o cara só me acertou alguns tiros eu sei que aquela arma é forte pra caramba mas meu tiro pegou ai mano jogar sem munição é fogo essas armas muito ruim agora galera agora o cara vai virar aqui e vai me matar claro só se eu for muito rápido ai isso que é fogo tu vê o tiro pegando isso que é impressionante mano eu tô totalmente sem sem bala agora para de atirar essas porcarias que tá tremendo a minha mira cacita caceta caceta pra você cara esse viado aqui cara vai rápido me o que ai mano olha isso cara não mano porra velho ah mano eu tava de costas o cara saindo na mesa matei finalmente finalmente cara agora eu vou morrer de novo vou morrer vou morrer galera não tenho bala mano eu fiquei sem bala os caras devem estar com 500kg de bala no pente não é possível ae meu caramba galera tem que dar um jeito de chegar na arma lá só que quando eu chego lá já tem cara esse aqui é o problema tem que chegar muito rápido agora chega rápido pra pelo menos pegar a bala vai morrer mas vai pegar a bala pelo menos eu não consegui pegar uma arma cara eu passei pelo meio do bagulho e não peguei uma bala esse que é o problema galera eu passei pelo meio das armas e não peguei uma bala velho uma bala pelo amor de deus só quero uma bala de fuzil velho ah mano como vocês viram eu não sou bom na sniper né galera por isso que é complicado e o pior é que eu já não sou bom na sniper galera tem que dar dois tiros pra matar fica mais difícil ainda então acho que eu vou ter que assumir essa posição de sniper mesmo galera não tem como cara não tem como cara não tem como GTA não foi feito pra sniper mano não foi feito pra sniper e eu não consigo pegar bala nova acho que melhor eu concentrar na minha partida aqui agora peguei pô o cara vai pegar eu aqui vamos lá concentra concentrado galera agora eu tô concentrado olha o cara matando a faca aqui ai não deu ai se eu tivesse de fuzil eu tava ganhando esse mata-mata disparado hein galera se eu tivesse de fuzil eu tava ganhando essa porcaria mano tenho certeza galera o problema dessa sniper galera é que tem dois levels gigantescos na sala ai tu dá um tiro de sniper e não mata e agora tá acabando minhas balas da sniper agora agora acabou agora deu ruim agora vai ter que ser só na faca eu tenho RPG tenho RPG vamos no RPG então se der problema ai ó ai maluco tu não sabe o tanto de sorte que tu tá tendo de eu ficar sem bala cara tu não sabe o tanto de sorte que tu tá tendo maluco galera agora eu vou cortar o vídeo pessoal porque acabou minhas balas de todo então eu vou fiquei só morrendo só morrendo só morrendo e ai ficou chato o vídeo tá bom pessoal eu fiquei sem bala os caras não deixavam chegar lá onde tem bala então eu vou cortar lá pra hora que eu consegui chegar na parte que tem bala galera tem uma última chance pessoal consegui pegar um fuzil galera consegui pegar um fuzil galera faltando 3 minutos pra tentar matar alguém pelo menos galera agora eles vão ver pessoal agora eles vão ver galera ai agora eu pego uma arma depois de eu acho que 10 minutos galera só levando tiro vamos lá contra o mais forte agora ó o cara mais forte tá brabo ele tá jogando coisa aqui dentro beleza mataram ele vamos tentar pegar mais fuzil galera eu já tinha desistido pessoal já tinha desistido já tinha arregado do jogo já já tinha largado largado de mão já pessoal já tinha largado já tinha largado de mão galera já tinha largado de mão mas agora a gente vai matando isso boa falta 58 segundos vamos lá vamos lá peraí correndo o negócio vamos que vamos vamos que vamos peraí correndo isso vai terminando tá quase acabando galera 44 segundos vamos lá falta pouco galera falta muito pouco foi um massacre né pessoal foi um massacre galera mas quando eu consegui finalmente pegar a bala eu voltei a me destacar né eu voltei a conseguir pelo menos matar os meus adversários né mas agora já não adianta mais nada tá quase acabando então agora é só rezar e terminar de uma vez né pessoal acabar o massacre de uma vez tá aí matamos mais um vamos relaxar peraí vai 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 chega rápido chega perto chega perto ai droga ai droga ai atrás o cara saiu nas minhas costas velho o cara saiu nas minhas costas pra matar beleza parou relaxou vai 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 meu que boa mata vamos que vamos deu pra recuperar um pouco né galera morri 60 não não sei se eu morri 60 e poucas vezes não mas deu pra se recuperar um pouquinho aqui né no final a gente conseguiu aí ter uma chance né galera uma chance caramba vamos lá meu que pera vai 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 vamos lá cacilda parou relaxou matei tô tomando tiro pelas costas morri mas pelo menos recuperei no finalzinho galera deu pra dar uma recuperada no final vamos lá vamos lá meu olha aí galera e se eu tivesse assim desde o início e se esse mata-mata fosse bem distribuído aí tu fica imaginando né galera aí tu fica imaginando como é que seria né pessoal só esse cara ele me matou 14 vezes eu matei 5 tudo ali na hora do do negócio né vamos matar ele agora pessoal ai não vai dar pra matar ele tem um cara me atirando pelo lado ah peguei eu tava com bala forte galera 46 a 65 deixa eu tentar pelo menos chegar aos 50 será que dá tempo tem 28 segundos só ah já era galera acabou minhas balas de novo voltando voltando ao ponto inicial voltamos ao ponto inicial consegui pegar o cara de sniper pelo menos na hora da sniper ainda tava jogável né pessoal agora quando ficou sem bala realmente acabou ficando sem graça acabou ficando um jogo monótomo pra mim pelo menos né pros caras que que tiveram um cara a mais pra matar foi de boa já era galera acabou aí pessoal fiquei em segundo pessoal ainda fiquei em segunda colocação consegui aí chegar ficar bem né pessoal segunda colocação não é tão ruim assim conseguimos 9.130 pontos então vamos avançar aqui galera de novo vamos ver quantos pontos vencedor aí foi o cara o coin piped que é o level alto né pessoal claramente level alto vamos ver o level do cara aí level 255 eu ainda matei 47 e morri 53 como é que eu consegui fazer essa passanha de ainda não morrer tanto mais galera porque pelo amor de Deus foi um massacre a hora que eu fiquei sem bala um massacre galera teve um cara que matou 18 mil 48 foi um absurdo pessoal beleza vamos lá galera pra um próximo serviço pessoal eu tô aqui no mata-mata eu tô aqui no modo livre galera e pelos problemas que a gente teve aí no mata-mata galera eu percebi uma coisa a gente precisa comprar balas né pessoal é necessário veja só a gente tá sem bala aqui já estamos com ó sem bala nos dois fuzils quase sem bala na submetralhadora então galera precisamos comprar balas galera é realmente necessário neste momento então vamos marcar aqui um local pra gente comprar bala a munition aqui tá a 1,60 km galera mas é muito necessário pessoal porque eu realmente acabei sendo prejudicado aí mas não pelo fato de eu não estar sem bala no modo normal mas sim pelo fato de eu não ter conseguido pegar as balas lá no jogo e eu acabei sendo massacrado ali mas fiquei na segunda colocação ainda no mata-mata né pessoal mas vamos pegar aqui as balas porque é importante a gente ter bala pois quando a gente faz uma missão a gente tem que usar nossas armas atuais as armas que a gente tem mesmo realmente usa então eu realmente vou precisar comprar essas balas pra não me dar mal nas missões né galera já pensou em ficar sem bala nas missões e acabar morrendo tendo que usar alguma arma mais fraquinha né então vamos aqui em uma uma munition aqui pra comprar balas vamos entrar aqui vamos estacionar uma amarelinha zoeira aqui e beleza galera vamos ali comprar balas vamos entrar aqui vamos dar uma olhada aqui o que tem de bom agora a gente tem a pistola AP pra comprar né galera mas eu ainda não vou comprar arma agora porque o nosso foco é ir comprar o carro ou apartamento né ah não 4,800 cara dava até pra comprar mas não vou comprar agora não eu tenho que comprar umas balas aqui pra nossas armas galera vamos comprar aqui pra ela ficar pelo menos carregada tem que gastar pelo menos um pouco aí 930 tá ótimo e agora nossa carabina especial que é minha arma predileta vamos carregar ela também e tá beleza galera agora ela a gente vai ficar ah tá as duas usam o mesmo estilo de arma de bala então vamos deixá-las com o máximo galera porque são as armas que eu mais uso né pessoal então deixa aí quase com o máximo de bala então fica aí com bastante bala e a gente não precisa mais pensar nisso nesse problema que pode ocorrer aqui quando a gente estiver jogando né galera pode ser um problema grave então é bom a gente tomar cuidado com isso né porque aí depois a gente acaba sofrendo aí o ataque né acabamos perdendo uma missão alguma coisa do tipo por causa da falta de bala né galera e eu vou aproveitar aqui que eu tô aqui enquanto eu vou procurar pra achar uma missão e vamos aqui parar na loja já saltamos a loja aqui e já resolvemos esse problema a gente tá com 3 mil balas lá da arma e já tá de boa beleza então vamos aqui resolver esse problema aqui passa a bala rapaz nossa atirei de lá da cabeça do maluco caramba vamos pular aqui o corredor beleza vixe vixe tomei tira aqui da rua galera tomei tira aqui da rua galera vou ter que tomar cuidado na hora de sair vamos lá nossa era uma coroa uma veinha tentou matar o milk cara vamos largar daqui pessoal caramba pessoal caraca mano nossa foi por muito pouco pessoal por muito pouco olha tem um carro forte pra lá galera vamos lá assaltar o carro forte o carro forte se a gente assaltar a gente ganha muita grana pessoal então vamos lá nesse carro forte ele tá pra cá vamos acelerar vamos acelerar deixa eu ver se ele tá muito longe se ele tá perto ah tá o carro forte tá lá no meio da cidade nem adianta galera vamos procurar aqui uma missão então galera nossa eu ia indo lá achando que o carro forte tava pertinho mas não galera ele tá lá dentro vamos procurar uma missão aqui beleza então quando eu achar aí a missão eu volto porque eu vou conseguir claramente fugir da polícia beleza vamos nessa galera seguinte pessoal eu não consegui achar missão não consegui achar corrida não consegui achar nada pessoal consegui achar apenas um mata-mata galera vai ser muito complicado esse mata-mata pelo fato aí da gente estar sozinho só tá eu e mais um cara galera a gente não vai conseguir terminar esse mata-mata certeza só que tem o seguinte pessoal se a gente conseguir chegar aí numa onda 6 uma onda 8 a gente ganha uns 9 mil aí ganhamos um bom dinheiro então o que eu tenho que fazer pessoal eu tenho que conseguir achar um lugar explotado aqui como eu sempre procuro só que pelo visto esse lugar aqui não tem um lugar explotado não galera pelo visto é um lugar bem ruim de ficar tem que achar um lugar aqui que não seja descoberto e que tem uma cobertura boa aqui ó aqui tem um lugar com uma cobertura boa aqui tem uma cobertura ruim aqui não dá pra ficar aqui não dá pra ficar é galera esse lugar é terrível esse lugar é terrível se eu ficar aqui no meio do nada eu vou acabar me dando muito mal cara eu precisava achar um local coberto deixa eu ver ah eu acho que eu achei um lugar bom hein galera achei um lugar mais ou menos pessoal é um lugar melhor do que aqueles outros e dá pra fazer uma coisinha a mais aqui hein galera o cara do meu time tá ali se ele viesse aqui comigo galera seria ótimo vamos lá vamos conseguir fechar essa onda aqui rapidinho a onda 1 é bem rapidinho já termina já se livra já um problema que eu tô vendo aqui é que não dá pra saber se os caras estão embaixo ou se estão em cima isso aí pode ser um problema mas é um local bom de ficar galera eu acho que é o melhor local do mapa se eu conseguir chamar o meu amigo pra ficar aqui se eu conseguir chamar ele pra ficar aqui comigo aqui embaixo seria bem melhor mas eu acho que ele não vai querer não galera tá aí conseguimos matar algumas vítimas o cara matou 15 eu matei 13 mas beleza então passamos pela primeira onda a primeira onda já foi e isso é bom galera porque quando a gente vai passando de onda em onda a gente vai ganhando dinheiro entendeu se a gente ficasse na primeira onda a gente ia ganhar uns por exemplo se a gente passa só da primeira ganha por exemplo 500 se tu passa da segunda ganha 700 e assim vai então cada onda que a gente passa de inimigos a gente consegue aumentar aí mais o nosso lucro galera esse local é um local bom pelo fato de que o helicóptero não vai conseguir nos pegar aqui o problema é que se vir em cara dos dois lados galera esse é o maior problema então por isso que era bom meu amigo ficar desse lado aqui me protegendo e eu ficaria do outro lado protegendo ele entendeu se a gente conseguisse fechar um time o problema é que a falta de comunicação né galera então vamos esperar ali ele vai matar todo mundo porque essa onda dois é fraquinha também não precisa nem se preocupar muito aqui ó ali vai sobrar um pra mim aqui espero que ele venha pra cá aqui cara vem aqui ei vem aqui cara vem aqui é complicado pessoal jogar sem comunicação sobrevivência é realmente uma coisa que não dá muito certo galera vamos lá vamos esperar aqui que vai vir pra cá agora vou esperar a hora certa galera espera a hora certa que dá certo beleza agora é a hora certa só ir rapidinho aqui ó não precisa nem se esquentar ó galera carregando de boa ó lá ó é só girar e matar galera só que tem um problema aqui ó isso aqui é meio problemático esse local aqui porque eu tô tomando uns tiros aqui que eu achei que eu não ia tomar vamos esperar o nosso amigo matar o cara aqui e beleza galera onda dois sobrevivir vamos lá pegar um pouco de colete de vida agora vamos ver aqui galera esse cara vai morrer rápido ele não achou um local pra ele só que eu tinha que conseguir trazer ele pra jogar comigo né galera mas ele não vai pra ali ou talvez ele saiba do local mas não no início não queira ficar ali né galera mas não é bom ele ficar fora dali cara caramba velho vamos descer aqui pessoal vamos de novo aqui esse aqui é um local muito mais ou menos pessoal é um local que não é muito bom não vamos lá os inimigos vão vir de novo acho que eu já vou usar minha carabina já galera pra conseguir matar eles mais rápido se não eu vou ter problemas tá meu amigo pra do lado de lá se ele morresse talvez ele conseguisse me ver jogando ele ó morreu beleza agora que vai ser o teste galera eu vou levar tiro dos dois lados esse é o problema se eu tivesse o cara me ajudando aqui seria melhor ih galera vai dar muito problema isso deixa eu tentar matar desse lado aqui primeiro então vamos ver vamos ver como é que você pode fazer o que eu tô pensando ali beleza um já foi dois já foi agora tem que girar a câmera isso beleza espero que ele me vendo jogar ele entenda que aqui é a melhor colocação só que eu acho que ele não vai ficar aqui se ele ficasse do outro lado ali ajudaria muito galera não sei nem se eu vou conseguir sobreviver a essa onda de ataque porque vai vir muito mais inimigo agora então tem que tomar cuidado deixa eu já deixar a mira lá olha lá só as cabecinhas dos caras olha lá galera nossa peguei uma sequência boa agora alguém tira hein galera agora sim tem que cuidar o mapa aqui galera pra ver se não vai vir ninguém por trás boa meu tranquilo ó tem gente vindo aqui por trás os caras pararam com o carro ali mano deixa eu ver se eu consigo explodir aqueles carros ali tem que cuidar as copas aí ó isso aqui que é problema galera se ele estivesse jogando desse lado aqui ó ele que mataria esses caras eu não precisaria matar mas se eu conseguisse deixar aqueles carros ali vai ser muito bom pra mim ó galera quando acabar a onda eu vou deixar aqueles carros aqui pra prender esse lugar verdade galera tive uma ideia muito boa agora é só esses carros não explodirem se esses carros não explodirem eu consigo fazer uma ideia muito boa se eu conseguir botar em prática essa ideia a gente vai ter muita facilidade galera só que eu não tô vendo o cara lá os inimigos deixa eu ir aqui devagarinho aqui pra pegar esses caras aqui ó ó tem um aqui ó põe a cara aí jovem põe a cara aí jovem é só dois galera aqui não vou ter muita dificuldade pra matar não beleza agora que eu vou aproveitar que o outro tá lá e eu vou fazer o seguinte ó galera olha o meu pensamento ó já que eu não vou poder fechar os dois lados ai eu não posso usar o veículo galera se eu pudesse usar o veículo eu poderia descer esses dois veículos e fechar esse canto aqui então eu não teria problema pra esse lado seria muito melhor jogar só que pelo visto não vai dar né pelo visto não vai dar porque eu não posso utilizar o veículo mas vamos lá galera vamos torcer pra que ele entenda que ali é melhor pra colocação né aí o cara tava quase morto beleza galera onda de ataque 3 sobrevivi vamos lá consegui matar 23 contra 5 naquela hora ele tava matando todo mundo né pessoal na hora fácil ele ia barbado matar agora que é difícil agora que o bagulho é complicado cara vamos lá ver se eu consigo pegar o colete galera tem 15 segundos vamos lá fazer uma corrida contínua aqui vamos lá meu que sobe aqui tem 10 segundos tá tranquilo subiu beleza voltou 3 segundos vamos correr meu corre 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 pra voltar corre pra voltar corre pra voltar antes que os cara venham beleza e o cara realmente não entendeu pessoal deixa eu ver se o cara não entendeu ou se ele já saiu do jogo também será que eu tô jogando isso aqui sozinho eu tô jogando sozinho cara o cara largou mano olha que cara trouxa ih galera vai ficar fogo pra mim agora pessoal vai ficar muito complicado pra mim galera muito complicado mesmo galera vai ficar eu sozinho aqui jogando contra vários inimigos os inimigos estão de fuzil eu já vou morrer agora pessoal ai mano o cara me chama pra jogar uma sobrevivência e vai embora do nada isso aí é complicado isso aí é complicado e os carros sumiram também tá qual é que vai ser time vão vir aqui ou não vão pelo menos eu tô num lugar mais ou menos né vamos lá poxa ali agora eu vi um beleza peguei um ah galera eu vou morrer nessa onda aqui mesmo então vamos pra cima deles pessoal vamos terminar isso aqui de uma vez pra ir num outro serviço porque o cara me abandonou me deixou sozinho então eu morro de uma vez aqui pra pra não ficar aqui enrolando né galera vai ficar uma partida muito monótona deixa eu morrer de uma vez aqui vamos lá beleza deixa eu pegar a vida aqui galera mas se eu aguentar também vai ser bom né agora vai vir um helicóptero então eu tinha que descer lá pra baixo de novo beleza já era pessoal já era agora aí pessoal vou morrer agora o cara me deixou jogando sozinho e eu não ia eu não ia ficar esse tempo todo no mata no sobrevivência aqui sozinho né galera mas vai dar pra ganhar uma graninha pelo menos uma graninha boba eu vou ver se eu consigo coletar uma missão né galera porque senão a gente vai vai perder muito tempo aqui jogando esses modos cara o cara me chamou pra jogar eu ia esperar chegar quatro nem isso aconteceu e acabou dando ruim vamos sair no modo livre aqui galera foi ridículo isso vamos lá pra tentar achar uma missão pra gente jogar galera seguinte pessoal eu saí aqui pessoal eu não tô conseguindo achar nenhuma missão pra me jogar então eu vou fazer o seguinte eu vou tentar vender mais um carro aqui eu botei no facebook agora pra saber o que a galera preferia se eu comprasse o AP ou comprasse o carro né galera e o pessoal voltou pra mim comprar o apartamento aí de 10 garagem o pessoal escolheu pra mim é a melhor opção realmente vocês foram muito bem galera era realmente o que eu escolheria então vocês escolheram a opção que eu escolheria se estivesse jogando sozinho e eu acho que foi realmente a melhor opção aí que vocês optaram molecada parabéns pra vocês e agora o que a gente vai fazer a gente vai vender um carro aqui pra arrecadar mais um dinheirinho e depois a gente vai comprar este AP galera beleza então vamos ver o que a gente consegue fazer eu vou conseguir eu vou vender esse nosso aquela nossa garagem lá galera eu vou vender a nossa garagem eu vou vender na verdade esse apartamento que eu tô aqui galera porque daí eu consigo guardar um dinheiro esse apartamento não eu tenho uma casa atualmente né eu vou vender essa casa aqui porque daí sobra um dinheiro pra gente já conseguir guardar pra comprar a Ferrari né galera porque daí eu vou realmente começar a investir em carros fodões beleza então vamos aqui vender mais um carro aqui pra conseguir esse 5 mil e tá belezinha pessoal vamos entrar aqui na garagem na garagem não na oficina que tá aqui à esquerda vamos dar a volta aqui beleza vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos lá vamos lá entrou à esquerda aqui e beleza pessoal vamos lá entrou de boa entrou de boa aí ó tá aí de boa entrei agora vamos vender o carro galera vender aqui 4.930 e de boa pessoal vendido o carro a gente consegue mais uma graninha aqui tá aí carro vendido e agora vamos entrar na internet e vamos guardar o dinheiro no nosso banco só pra gente ter uma ideia de quanto dinheiro a gente tá menu principal depositar 118 mil acho que a gente vai pra bastante dinheiro hein galera vamos ver quanto de grande vai ficar 158 mil beleza e a gente vai comprar a casa agora vamos comprar a casa vamos aqui sair e vamos aqui em não é Balsak ou viajei meu aqui em Disteine Disteine Dinesio 8 é o nome do site e vamos lá pessoal na casa aqui de 200 mil ver aqui o que a gente consegue comprá-la na verdade acho que não precisa nem ser de 200 mil pode ser até uma casa mais cara galera deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu ver essa de 217 aqui vamos ver comprar aqui ó galera a gente pode comprar com a sua própria casa terreno distância do centro beleza tem essa casa aqui de 217 tem a de 223 a de 235 a de 241 vamos ver será que a gente consegue comprar essa de 247 aqui ó tem 253 270 vamos tentar uma absurda de 300 mil galera 300 mil não tem como vai faltar dinheiro comprar propriedade beleza essa aqui não vai dar tranquilo vamos ver de 286 mil comprar propriedade não dá beleza eu acho que tem uma hora que a gente consegue né 253 vamos ver 100 mil de diferença não tem como não tem como eu tô viajando galera tô assim em outro mundo eu acho eu quero de 200 mil cadê o de 200 mil deixa eu ver se com 223 a gente já compra aqui vamos dar uma olhada aqui aí ó dá pra vender tem uma por 77 mil galera beleza 77 vamos fazer as contas 50 mais 50 tá 110 né é isso? não dá 108 mais 7 dá 120 mil então então a gente pode comprar uma casa até essa daqui 223 mil talvez a gente consiga comprar deixa eu ver uma mais cara 235 acho que já não dá mais vamos ver dá pra comprar galera dá pra comprar essa aqui se eu vender aquele lá não vai dar certo então vamos lá galera vamos comprar esse aqui dá pra comprar o de 235 mil então 235 dá 241 será que vai dar? acho que não né daí já é demais tá então vamos comprar aquelas 235 ali pessoal e a gente compra um apartamento aí luxuoso agora agora sim galera agora a gente vai ficar legal vamos vender a nossa atual casa você já possui um imóvel vou comprar ele substituirar e trocar lá e economizar 77.500 ok beleza galera sobrou 1.300 e pouco comprado a nossa nova casa galera agora é só ir lá e fazer a festa pessoal vamos lá ver onde é que tá a casa a casa tá aqui embaixo daqui é a nossa casa nova vamos lá galera dar uma correria aqui com o carro aqui pra gente chegar lá beleza então eu vou cortar o vídeo até quando a gente já estiver perto lá estamos chegando perto pessoal falta pouco aí 1.600 km pra gente conhecer o nosso novo AP galera esse AP vai ficar por muito tempo conosco pois eu quero chegar e encher a garagem dele tem 10 espaços de veículo né pessoal então a gente tem alguns veículos mas a gente tem outra garagem pra lotar então a gente vai começar a investir em carros só que eu quero começar a investir em carros grandes carros bonitos carros luxuosos entendeu galera então aos poucos a gente vai começar a chegar aí ao luxo galera a gente que começou aí do zero nessa série né galera chegamos a um ponto assim mediano na minha opinião claro que tem apartamentos de 1 milhão aí mas a gente chegou num ponto médio assim 200 mil já é um apartamento bastante considerável beleza então vamos subir aqui galera nossa senhora que jeito bonito olha só galera deixei uma groselha aqui que jeito bonito de chegar no seu novo apartamento né então vamos subir galera nosso mais novo AP molecada é cobertura gurizada é cobertura gurizada não é qualquer coisa não vamos dar uma olhada aqui pessoal tá aí galera olha isso galera caraca mano caraca galera olha isso jovens olha isso espaço pra mim gravar meus vídeos e registrar meus vídeos galera olha só pessoal mapa de Los Santos olha galera um sofá aqui guitarra caramba olha a guitarra igual a do Slash do Guns N' Roses caramba mano bola de basquete skates olha um disco de platina cara aquela ali é minha placa do Youtube quando chegar 100 mil inscritos todo Youtuber ganha uma placa então quando chegar é mais parecido a tanca de 1 milhão mas a de 1 milhão tá muito longe ainda tá aqui galera vamos dar um bisu na rua olha isso galera nossa senhora pura ostentação molecada pura ostentação galera olha que coisa mais maravilhosa galera que coisa mais maravilhosa senhoras e senhores veja só a TVzinha aqui muito mais mais ampla olha isso cara que visão linda mano telescópio deve usar o telescópio caramba dá pra usar o telescópio pessoal vamos usar o nosso telescópio será que dá pra ver uma vizinha pelada será? vamos ver olá 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 não tem nada não fora o nobote né galera olá motinho lá caramba galera muito show agora sim a gente tá chique hein pessoal agora nós tá chique molecada apartamento olha a mesa aqui de jantar radiozinho radiozinho estéreo olha só molecada e tem a parte olha só a cozinha aqui olha aqui galera olha ali olha o que que tá escrito ali molecada não 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 cadê o zoom cadê o zoom caramba cadê o zoom caramba é meu que é meu que é meu que é meninada só eu mesmo no gta tem uma foto salvando na galeria tem uma foto com o nome tem o meu nome escrito no apartamento né galera só o milkizinho da soeira ele é mito demais jovem vamos descer aqui pessoal ver onde é que dá isso aqui acho que dá lá na garagem né será que tem mais casa pra cá mano nossa mano olha o nosso quarto veio cara eu quero ter uma casa assim na vida real jesus caraca galera olha aí será que um dia eu vou ter uma casa assim pessoal acho que não né galera acho que não vai dar do jeito que eu compro o jogo não vai dar olha o nosso guarda roupa agora molecada agora eu tenho que usar uma roupa aqui não pelo menos uma roupa adequada ao local né pelo menos usar uma camisetinha aí o negócio assim deixa eu ver cadê as não nem sei se eu vou botar caminha deixa eu ver se tem uma blusa aqui uma blusa mais uma blusa mais elegante né pessoal pelo amor de deus né galera olha aí ó vamos usar uma camisetinha preta aí de riquinho aí tem que usar uma camisetinha preta pera aí cadê meus acessórios molecada cadê minhas correntes pô cadê minhas correntes quero usar minha corrente caramba isso aí ó aí botar a camisa pelo menos tá a respeito pelo apartamento né galera tá aqui o banheiro pra fazer os cocô cadê os cocôs aqui os cocôs pra escorrer o rabo de macaco pra escorrer o barroso tem aqui o box pra tomar um banhinho olha só o box né galera esse aqui é aqueles box modernos e estamos aqui tomando banho o bagulho é louco galera aproveitando totalmente o nosso novo apartamento molecada que delícia hein cara curti demais pessoal curti demais e agora eu quero dar uma olhada na nossa nova garagem aquela garagem provavelmente aquela garagem luxuosa né pessoal uma garagem bonitona vamos ver como é que a gente chega na garagem a casa é tão grande que a gente não sabe nem chegar na garagem tá aqui tem o quarto tá aqui o elevador acho que é aqui não é como é que eu vou pra garagem ah eu acho que eu tenho que ir na porta de saída talvez vamos subir aqui a escada aqui no nosso apê e vamos ver se não é a porta de saída lá imagina galera se essa casa aqui de 200 mil já é linda desse jeito pessoal imagina a de um milhão né pessoal imagina de um milhão aqui é o meu quarto da minha sala do youtube e aqui é a saída ó vamos entrar na garagem então pessoal vamos lá ver como é que é a nossa garagem vamos entrar no elevador pra chegar lá e de boas pessoal olha isso daqui jovens olha isso molecada coisa linda cara olha que coisa linda molecada caramba pessoal baita garagem linda garagem só falta os carros mais modernos agora né pessoal mas já tá bonito tá bem colorido beleza pessoal então é isso aí galera espero eu que você ter gostado do vídeo não esquece de deixar o like muito obrigado pelos 50 mil inscritos se não é inscrito se inscreva aquele abraço jovens bora mil likes e falou meus zueiros e aí e aí e aí e aí